A gente tem assim a expectativa de poder ter ajudado você aí num novo olhar e numa reflexão positiva sobre a questão dos jogos, dos videogames e até estimulado você a jogar muito mais, né? E a trabalhar muito mais com essa questão dos jogos, né? Muito bom conversar com vocês. Eu adoraria, ficaria mais um tempo enorme aqui conversando, porque muita coisa pra gente falar, né? Muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês, tá? Sua despedida, rapidinho. Eu agradeço a participação, o convite. E o que eu gostaria de falar sobre os games é que eles são muito interessantes, mas que como tudo na vida precisa de um certo equilíbrio. É isso aí, equilíbrio, não tem jeito, né? Equilíbrio, não tem jeito. É, a vida é equilíbrio. É, os riscos, como qualquer coisa, como ele falou do objeto em si, o problema não é o objeto, é o uso que a gente faz do objeto e como a gente, né, vive com aquele objeto. Perfeito, perfeito. Muitíssimo obrigada, Ana. Você tocou até no assunto da família jogar junto. Eu acho isso interessante, sabia? Porque você entra nesse mundo desse adolescente, no mundo da criança, conversa, tem assunto que seja do interesse da criança. Então você não deixa de lado e fala, ah, não, não quero nem saber disso, joga só duas horas e acabou. Não, o que ele tá jogando? Deixa eu jogar também um pouco, se insere naquele mundo, consegue compreender e amar também, né? Às vezes vai descobrir coisas interessantes, mas vai descobrir que vai se apaixonar pelos jogos também. E fica mais de duas horas. É isso aí, vai ficar mais de duas horas, mas acompanhado pode. Ah, pode. Seu despedida, Jair. Celeste, Cabeça Pra Cima é um programa que mexe com o nosso imaginário, né? Eu tava me lembrando aqui do Haddad, Cabeça Pra Cima é de dar asas. E é muito bom porque são temas, assim, que fazem parte do nosso cotidiano, né? Temas que fazem parte do nosso dia a dia e que às vezes a gente não para pra pensar, né? Então isso é, eu fico feliz de estar fazendo parte desse programa. Que bom, que bom, eu fico feliz de poder também conversar com vocês aqui. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, obrigada a você também que tá aí em casa. Já fizemos a nossa parte, já provocamos, agora é com você. Terminamos o programa com um pouquinho de boa música. Eu deixo vocês com o Disco Prezi louvando pra gente. Paz. O Disco Prezi louvando pra gente. E a pedra na mão gigante na virada Vou derrubar esse gigante Vou derrubar esse gigante Vou derrubar esse gigante Vou derrubar esse gigante Vai, 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 sai do chão A pedra na mão gigante na virada Vou derrubar esse gigante O que é isso? Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim